Atenção moçada, vamos animais da festa! Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinho Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça, a casa da galinha Como é que as negócios meninas? Isso que maria Essa batidinha é maneira Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinho Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça, a casa da galinha Essa batidinha é maneira Luiz, o poderoso chefão É uma bagunça, a casa da galinha